Deixa só o nosso amigo Gerson Vassou se ajeitar por lá, tá chegando agora da rua, inclusive eu vou até aproveitar já, né, qual era a pauta, opa, posicionado, bom dia Gerson, você que o senhor preparou um destaque pra trazer pra nós, mas o senhor estava na rua durante pauta, o que que era a pauta hoje pela manhã aí na capital, o que que movimentou Campo Grande, meu amigo? Bom dia pra vocês, bom dia pra todos aí em Três Lagos, tava longe, viu, estava lá na represa do Nasapac, onde, né, essa represa, ela acabou ali cedendo há três meses atrás e até agora, infelizmente, Zé, as famílias por lá estão ainda sem apoio, sem respostas do poder público, então fui pular naquela região, conversar com as famílias pra saber como é que anda essa situação, entrevistei lá algumas pessoas e infelizmente o cenário é esse. Três meses após, eles ainda não receberam nenhuma visita, ninguém ainda foi calcular os danos que eles tiveram, lógico, fora os danos, né, sentimentais, psicológicos, de toda a catástrofe que aconteceu por lá, de todo o trauma que eles tiveram, mas também tem gente ali que perdeu casa, perdeu carro, perdeu tudo, então essas pessoas ainda estão no aguado de uma resposta do poder público, a única coisa que eles tiveram até agora é um grupo criado pelo Ministério Público que está começando agora a analisar aí junto às famílias as perdas, então agora só três meses após esse incidente, né, essa tragédia que essas famílias estão tendo aí alguma resposta do poder público e também estão tendo, então, começando agora a terem o levantamento do que eles perderam, pelo menos ali 13 famílias tiveram ali altos prejuízos, entre elas uma família que eu conversei, como eu disse, perdeu casa e perdeu tudo, essa foi a pauta dessa manhã, vou preparar uma matéria completa que vocês vão poder conferir amanhã no Jornal CBN Campo Grande ou também no nosso portal RCN67. E falando agora sobre o destaque que eu preparei para hoje, Israel, vamos falar sobre IPVA, porque o pagamento do IPVA poderá ser feito com 15% de desconto aqui em Mato Grosso do Sul até o dia 31 de janeiro, tá? Essa é a notícia. Em 2025, proprietários de veículos usados terão até o dia 31 de janeiro, então, para pagar o imposto sobre propriedade de veículo automator com 15% de desconto em uma parcela única. As regras e prazo para este pagamento foram publicadas nesta quarta-feira. Quem preferir o pagamento, então, de forma parcelada, poderá fazer em cinco parcelas mensais com o mesmo valor. Neste caso, os débitos devem ser quitados até as datas de 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 30 de maio, quando vai ser a última parcela desse contribuinte, tá? Os valores de cada parcela não podem ser inferiores a R$ 30,00, no caso de veículos de duas rodas, as motocicletas, ou R$ 55,00 em relação aos demais veículos. Mas quem, então, conseguir fazer esse pagamento em uma parcela única, pode, então, pagar o IPVA com 15% de desconto até o final de janeiro de 2025. Essa é a notícia e já é, também, destaque lá no nosso portal ICN67 para quem quiser conferir mais informações, Isael. Muito bem, Gerson. Para a gente fechar nosso bate-papo aqui, meu amigo, como é que está o tempo aí em Campo Grande? Porque tem previsão de chuva aqui para nós em Três Lagoas, mudanças, né? Com essa frente fria que avança, trazendo chuvas. E aí, na capital? Aqui também mudança a partir de amanhã, quinta-feira, mas hoje ainda predomina aqui na capital, né? O calor. A máxima que nós vamos ter hoje aqui é de 33 graus a partir da 1h da tarde. Já vai ser esse horário mais quente do dia aqui. Mas já está calor em Campo Grande, 31 graus nesse momento. Não temos previsão de chuva para hoje. Umidade do ar está boa, mas a partir de amanhã, também com a chegada dessa frente fria já vamos ter chuva e queda nas temperaturas aqui na capital. Então... Então...